Boa noite a todos, interpreto de Chiru Antunes e Juliano Moreno, Fronteira da Alma. Pelo vento manso, entre as paineiras, pela lua clara, e o meu rio as fiqueiras, quando eu me for, saberás de mim, porque andarei sempre à tua volta, nas tuas visagens, no teu sonho bom. E quando os olhos molharem de saudade, seu caralho pronto, analisando a dor, cuidarei de ti a cada passo teu, a cada amante seu, teus olhos que serão seus, pra que contentes, aí longe estes campos, que minhas, que o amor, que eu, poder. E a cada noite, quando uma estrela se despreender de alguma constelação, serei às vezes de um cometa, no rumo doce do teu coração. Ficarão pra ti os potros que amancei, sua mansidão abrigará a ternura que tenho por ti. Quando a tardinha bastar em frente do caserinho, terás a certeza que estou bem junto, por aqui. Saberás de mim, do tremular da vela, que escorre o tempo pela madrugada, que será teu, mas não vai separar a dimensão que um e tuas amares, porque eu andarei sempre a tua volta. E nas tuas mensagens, o teu sonho, e quando teus olhos me olharem de saudade, secarei, secarei de ti, secarei de ti, a cada passo teu, a cada amanhecer, teus olhos que serão os meus, pra que contê-lhes, ao longo de estes campos, que vivem em nós, e do amor que eu te dei, saberás de mim. Obrigado.